Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a nossa continuação da série de God of War. Mas antes de tudo, se você ainda não assistiu aos últimos vídeos da série e quer acompanhar desde o início, vou deixar o link da playlist aqui no card, beleza? Vai lá dar uma olhada antes de assistir a esse. Caso você queira assistir a esse, né, continue assistindo. Mas enfim, tá minha estreia aí, né, espero que vocês estejam gostando. Calma moço, espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo, né, desse tipo de publicação do vídeo, na verdade. Mas enfim, se você é novo ou nova aqui, seja bem-vindo, seja bem-vindo, meu nome é Cassiane Caroline, já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativa o sininho de notificação pra não perder nada. Quero agradecer especialmente aos membros do canal, Thomas Araújo, o moço do canal 3D2Y e a Pandora. Mas sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, galera, a gente tinha parado aqui, né? Mais uma vez, não disse nada. Estranho, podia jurar que você falou. O que foi, garoto? Vozes, não tá ouvindo. Não ouço nada. Tá parando agora. Eu ouvi gritos. Muitas vozes com raiva. É, garoto. Você não ouviu mesmo? Não. Parecia... Malígano. É, garoto, garoto. Mas enfim, galera, a gente tinha parado aqui, né? Eu não lembro muito bem. Eu joguei um pouco mais pra frente, até um pouco mais pra frente sozinha. Na verdade, com a minha irmã, né? Quero dizer, tipo, sem vocês. Galera, eu peço desculpa se, sei lá, do nada vocês ouvirem gritos de fundo, tá? Que meus vizinhos são meio bugados. Hoje é sexta-feira, né? Então, mesmo da quarentena, eles estão doidinhos. Eu não lembro muito de todas as partes. Deve ser o tempo que ela falou. Nem... Essa parte eu não lembro, por exemplo. Mas vamos ver, né? O que que vai dar. Pena que os elfos não conseguem se resolver. Alphine é um lugar tão lindo, mas... Opa, opa. A porta azul deve ser a entrada. Vamos! Esse garoto... Muito ansioso. É claro, garoto. O que estão fazendo? A ponte sumiu. Cobriram o cristal com aquela coisa. Por quê? Para pedir reforços. Ui, que susto, mano! Ah, é mais fácil bater neles, né? Atrás de você, ataque ninguém. Trouxa! Ai, 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 ai! Uh, uh! Calma. Nossa, eu tô muito perdida. Tô muito perdida, velho. Velho! Uai! Ah, lindão. Tá achando o quê? Tá achando o quê? Deixa eu ver se não tem nada pra cá, né? Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Não lembro. O garoto vai me ajudar, né, filho? Uai! Tá, filho. Eu não sei como que a gente vai fazer isso. Ah, tá, tá. O que é isso, amor? Cadê, 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 cadê? Opa. O que é isso? Opa. Opa. Deixa eu acabar com o primeiro, né? Vem. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Os caras são meio... Ui, ui. Meu Deus, cara. Nossa senhora. Não pertencemos a este lugar. Deixa eu ver esse aqui. Elfos escuros gostam de atacar em grupo. Quando o papai acerta o golpe pesado ou consegue parar, a aglomeração costuma se dispersar. Vai vir mais, não vai? Espera, elas combinadas desse jeito parecem uma runa, mas não faz sentido. Vamos voltar para o parco. Tá bom, pelo menos falou que eu tenho que fazer isso. Vai. Já estava perdida, já. Pena que os elfos não conseguem se resolver. Alphine é um lugar tão lindo, mas... Fica feio com a terra. Você falou isso? O que diz aí? Sem mim ou em mim, a morte é garantida. Dentro de você, sua mais pura vida. Né? Só pode ser água. Oh, garoto. Garoto. Eram as vozes de novo. Mas eram outras. Com menos raiva. Estavam pedindo ajuda. Estamos aqui pela luz. Não importa quem são ou o que querem. Você nunca se importa com nada. Você tem algo a dizer? Não. Lugar. O que é isso? Moças, olha o que a gente achou. Tá, legal. Sim. As vozes que eu ouvi. Foi meio difícil de entender, mas bem lá no fundo, eu acho que eu ouvi a mamãe. Isso é impossível. Mas eu sei que o Andrés chega. O Andrés chega. Tá, mano. Olha só os chifres. Andrés chega. Isso não deve ser coisa boa. Ferrou. Ferrou lindo. Tô péssima. Eu nem sei o que eu fiz. Meu Deus, eu vou morrer. Não tem nenhuma bidinha aqui perto, não? Pelo amor de Deus. Gente, uma bidinha. Ui. Uma bidinha, por favor. Ai, eu tenho uma bidinha. Ótimo. Ai, eu vou morrer, hein? Uh. Ixi, ferrou. Tudo, filha. Só tô morrendo. Ah, tem uma vida ali, ó. Vai, corre, corre, corre. Ô, o que adiantou eu pegar a vida? Nada. Meu Deus, eu vou morrer. Ah. Que raiva. Nossa, mano. Eles fodem quando eles estão morrendo, né? Parece eu. Meu Deus. Ai, Deus. Meu Deus. Ai, Deus. Quanta gente Nossa Meu Deus Meu pai amado Pega Vai, vai Nossa senhora Tava precisando usar, hein Não tava dando, não Meu Deus, o que foi isso Se os elfos escuros forem congelados Enfraquecidos, não poderão se recuperar no ar Se eu soubesse disso antes, né, meu filho Mas enfim, tem alguma coisa pra catar aqui E pra abrir esse baú ainda, onde que eu vou tirar as letras Nossa, tem uma ali Eu não sei como que eu vou fazer Pra abrir Essas letras Nossa, me deixa perdida Deixa eu ver o que eu vou fazer com isso Acho que tinha coisa pra pegar lá em cima Não tinha, não Ó, uma letra aqui Ah, que raiva Nossa E agora? O que que não vai fazer, meu filho? Calma aí Deixa eu ir pra cá primeiro Ó, não tem como por aqui O que que é isso? Esse aqui era uma letra ali Prepare-se O que? Continue atento Tá E aqui Ok Então vamos, Atreus Vamos Ah, tem outro negócio aqui, ó Oi Isso aqui não tem como abrir, pelo jeito Tá Tô pronto Tô pronto Mas não sei o que que tem que fazer Então vamos Quero ver como é que eu vou pegar as palavras ali Os negócios As letras Tá Tá Pelo menos um, né Ok Ah tá Descobri que bater também vale Legal Eu tenho que subir ali pra pegar o baú, né Tá Tá Então vamos Armadura ofensiva que favorece o único Beleza Tá Tá Enfim Agora eu preciso pegar a última letra que tá do lado de cá embaixo Pronto galera, acho que agora vai dar certo, né Aê Agora deu certo Glória a Deus Você encontrou uma das três maçãs necessárias pra aumentar a sua saúde máxima Ok Agora tem que ir lá embaixo, né Porque o atleta tá lá Beleza Vamos lá então Será que tem alguma coisa aqui pra pegar Alguma coisica Não, não Tá Peguei o baú lá em cima Então vamos Você tava errado agora, pô Ah Conheço a voz da mamãe melhor que qualquer um Era ela Ela se foi, garoto Não fale mais disso Tá bem Aqui não tem nada E aqui já que tem que abaixar isso Tá isso Isso não muda nada aqui Então beleza Vamos Ok Ué 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 Meu Deus Misericórdia 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 Meu Deus Oi, Spartan. Oi, Spartan. Ai, ai. Mano, eu desço, cara. Meu pai amado, hein? Vamos ver isso aqui. Esse tipo parece mais forte que um of escuro comum. Eles agitam suas armas pesadas com tanta força que criam uma onda de choque. É bem difícil desviar dos ataques. Ah, não pra Kratos, né? Dá licença. Tem alguma coisa pra pegar aqui? Tô ligado, tô ligado. Aqui eu acho que dá pra abrir. Deixa eu ver pra cá primeiro, né? Ó, não tinha visto a vidinha aqui. Aqui é o baú que eu já tinha visto. Aqui também não dá pra passar. Então, vai não ter como pular ali? Ah, tá. O que é isso? Enfim. Vamos aqui, então. Mano, esse vinho é mais elfo, mano. Eu juro que eu vou... Será que a bruxa tá bem? Não queria que ela morresse ajudando a gente. Ela sabia o que estava fazendo. Tá bom. Tá, é aqui. O que? Tem mais. Se cortarmos o suficiente, a ponte deve reaparecer. Tá bom. Espere resistência. Certo. Tá. E agora? Ah, tá, 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 tá. Vamos, vamos, Atreus. Ah, mano. De novo essas merda. Uh, lindão. Uh, lindão. Ui, ui, ui Ah Filha da mãe Deve ser aqui, tonto Errei ainda Cadê? Uh Caraca, moleque Como a gente mata uma coisa de pedra Encontre o povo fraco Tem ninguém atacando Você arrancou um pedaço dele Podemos usar contra ele Meu Deus Oh, miguxo Oh, miguxo Ah, vou fazer do jeito que eu tô fazendo Tá funcionando Vem, vem Vem, vem Ui, ui, ui Decide aí Fazer assim É, bota Tá dando certo Uh Ui, ui, ui Ai Meu Deus, miguxo Calma Ai, ai, ai Morre Jumento Vem, vem Tá morrendo Tá morrendo Colaboração Colaboração Coração fragmentado Reduz o dano de ataque de elfos escuro em 12% Cúmulo máximo de 36% Ok Um dos ancestrais Nem acredito A mamãe sabia que eles estavam vivos Eles são ancestrais Supostamente são parte do próprio Ymir Não sei como é que fala E existem desde o início dos tempos Achei que estavam todos em Midgard Por que será que tem um em Halfhand? Mano, eu lembro que a primeira vez que eu fui tentar derrotar esse cara Eu não tava entendendo o que era pra fazer É melhor tomar cuidado com as investidas Pois podem causar cegueira temporária É difícil lutar sem enxergar nada Primeira vez que eu joguei isso Eu não tava entendendo Nada Vou matar esse carinha Peraí filho Deixa eu pegar Tá, peguei fureia máxima Abri baú Um ataque giratório físico Que afasta os inimigos ao redor E causa tempestade Ali lá em cima E causa dano considerável Ok Boa, boa Essa parte eu lembro Não tem nada aqui Só isso Acho que a luz também faz outras coisas Ui, que susto Tá, o que eu tenho que fazer Ah tá Olha Olha, a porta azul Conseguimos Olha, a porta azul Tempo anelado Não tem como correr Não tem como abrir Temos um problema E qual tem outro meio de interno tem Por que que não dá pra abrir essa? Essas portas não abrem Olá Legal Não faz sentido Pra que serve a porta então? Olá Venha Vamos encontrar outro jeito Mais sinos daqueles Ah Nossa, o que é isso? Ai, o... Ah, tá Nossa, mas como eu faço? Nossa, como eu faço? Gente Como que eu faço? Pra coisar os dois ao mesmo tempo Ai Ai Foi Tá Tem uma letra aqui A outra eu não sei onde tá não Tem uma aqui Outra aqui E a outra Só falta outra Ah, tá Achei Ok Ai, boa 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 Você encontrou 3 dos 3 frascos de hidromel sangrento Necessários pra aumentar a sua fúria máxima Graças a Deus Subteve 3 frascos de hidromel sangrento Fúria máxima aumentada Nossa Muito obrigada Tá Então pra cá acho que era só isso Só o baú Calma aí Por aqui Vou pegar a vida Não Não era pra pegar Mas tudo bem Não, vamos falar com ele primeiro, né Pera aí Oi, Sim Achamos uma coisa interessante É mesmo Adoro coisas interessantes Veja aqui Tem outro Hum Essa é uma feiticeira Ela se chama Groa Parece que tinha visões Odin matou ela por causa do livro? Os gigantes deixaram os santuários que narram sua história Eu adorava quando a mamãe falava sobre eles Vamos ver quantos conseguimos achar Eu acho que eu devo ter perdido algum aí no caminho, né Mas tudo certo Deixa eu ver isso aqui Uma gigante feiticeira e vidente poderosa Foi porta por Odin Será que ele roubou seu livro de visões? Bom, vamos falar com ele então Nossa Você matou um ancestral? Sim Foi Difícil Tá, mapa atualizado Ok Captura a luz de... Não, não, não Ok, ok Você só vai me falar isso? Sim Vamos ao trabalho Tá Seleciona Armadura fortificada de cor Desenvolvida por movimentos mais variados Favorece o único e a força Tá, então vamos colocar, né Gente, tem tanta coisa que eu tenho que fazer aqui Mas tudo é insuficiente para os recursos Não tem culpa Ah, isso aqui dá pra pôr Armadura forçada de couro fervido Não é muito confortável Mas aumentar a força Ah, não é muito confortável Ah, tá, tá Muito trampo fazer isso Vamos Entramos Uh Ah, tá Pensei que era pra matar ele Ai, eu lembro disso, hein Vontade de usar a fúria Se for muito difícil, eu vou usar Ui, ui, ui Eu também sou esperta Furião de líquido Vai, Atreus, vai Ui, ui Ui, ui Calma, calma Que eu tô perdido Calma Calma Ui Ui Homem de Deus Vai, garoto Ai, ai Boa, garoto Ah, mano Cadê ele Boa, garoto Boa Tem alguma coisa pra pegar aqui Por enquanto Não dá pra abrir o baú aqui Esse aqui é capaz de convocar reforços Então é melhor derrotá-lo logo Não é difícil de identificar Pois suas asas brilham Quantos elfos escuros Será que existem em Alfheim? Nossa, eu não sei Mas eu tô cansada, hein Acho que pra abrir aquele negócio ali Eu vou ter que subir de novo, né Calma aí, garoto Antes da gente subir Ui Ui O que que é isso? É aquele Ah, tem mais elfos Ui 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 Nossa, ferrou E agora, hein E agora não tem vida Não sei o que eu faço Meu Deus Percebi, hein É bem mais fácil matá-los no chão Derrubá-los parece funcionar bem Vou voltar pra lá Pra quebrar esse negócio aqui, né Acho que tem que ser lá em cima Deixa eu ver esse aqui Esses pesadelos gostam de se aglomerar e explodir Por que eles se sacrificam desse jeito? Talvez elas são parte de algum tipo de mente coletiva Seja como foi, isso é bem irritante É mesmo Só dei rapidão, filho Será que é daqui de cima que tem que Quebrar aquele negócio ali? Não, né Ai Ai Ah, tá, enfim Não vai Vamos, garoto Vamos ver se de lá a gente consegue Acho que daqui assim é mais fácil, né Não Ó, essas assim Fiquei tentando lá em cima Ficando dando umas bisoiadas Pra ver se eu não perco nada, né Porque eu já devo ter perdido muita coisa, né Vocês me castigam depois Calma aí, garoto Como que abre esse aqui Tem mais de um Só não tô vendo o outro Mas tem mais de um Vamos, garoto Nossa, tem três Meu pai amado, hein Tá, acho que agora tem que abrir lá o baú, né Pula Aê A madura ofensiva que favorece o único Ok Vai, garoto Vai, garoto Acho que é aqui pra cima, né Aqui não tem nada mais Ali era só o baú Ok, lá mesmo Não, pera, pera, pera Pera, pera Pera, pera Pera, pera Pra onde? Ah, tá Pra baixo Pra baixo Ali, a luz Eles cobriram com aquela coisa Por que fariam isso? Olha Outro alfa Rominoso O que ele tá fazendo? Ah, não Nossa Por que estão matando ele? Ele não fez nada Não faça suposições Está vendo apenas o fim da guerra, garoto Não sabe o que levou a isso Mas ele não se defendeu Foi a escolha dele Nós fazemos a nossa Ah, eu odeio esses elfos Pelo amor de Deus Nossa, o que é aquilo ali? Uh, ferrou Já tô sem vida Acho que eu vou usar fúria, hein Vou usar fúria A esquerda Ataque inimigo Uh Uh Tô tentando Tô tentando, filho Queria uma vidinha só Tô tentando Tira Uh Meu Deus, misericórdia Quando ele girar a arma Significa que está prestes a convocar Mais elfos escuros É melhor impedi-lo antes que acerte o chão Não sabia disso, mas enfim E agora? Para onde a gente vai? Ah, tá Boa Lá vem o pesadelo Nossa, não estou acertando um Misericórdia Ai, ai, ai Cadê o outro? Nada mal Mateus dois? Nada mal Mas também não fui mais as coisas Ui Acabou de jogar o negócio Ui Carinha caiu Cadê ele? Não convoca mais para o bonde não Ui, burra Ai, me desperta Calma Ele pode bloquear arremesso de machado Mas se pegarmos de surpresa O papai pode lançar o machado Para congelá-lo E anular sua velocidade Até que estou não deixando Deixa eu ver isso aqui Caso ele se aproxime demais Vão explodir Precisamos atacar a distância É Percebi isso, filho Ok, ok Que bom, né, filho Pode vir mais Eu nem vi se tinha nada Do lado de lá, né Acho que não tinha, não É Tá Nossa senhora Eu lembro disso, hein Eu lembro disso Eu lembro disso É de três em três, não é? Calma aí É de três em três Ou pode ser de dois em dois? É, pelo jeito É de três em três Vamos pegar esses aqui, então Então Foi E cadê o outro? Ah, o outro é aquele ali, né Tá Ótimo Tá Vai, garoto Tu? Tu? Você ouviu isso? Fique atento e não se afaste Ei Quando a gente achar a luz Como a Bifrost vai absorver? A bruxa disse que é só entrar nela Ela disse Quando ela foi arrancada desse reino Ah, como eu não ouvi isso? Estava mais preocupado com a segurança dela Que com o nosso objetivo Nossa, que susto Filha da mãe Peguei ele A faca, garoto Que susto, mano Foi por pouco Não se afaste de mim, garoto Nem precisa me falar isso Eca É tão Grudento Oh, lasqueiro Uuuuh 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 Caraca Ferroi Opa, já foi Oh, meu Deus Cuidado Ah Tá mais fácil Porque são vários Gente Continua atirando, garoto Eu abro caminho Tá louco Reduz o tempo Entre cada disparo E aquela história De volta na precisão São muitos altos Você não vai errar Vai sentir Meu Deus A vantagem numérica Se perde no caminho Estreito Concentre-se Seende Não Pensa Não 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 Entra A Out Mano achei que eu não ia conseguir A boa é que tava mais fácil matar ele Jesus Se vier a mais, tô ferrada Acho que acabou, né? Ela é a fonte de tudo Espera, tá cantando? Tô ouvindo a voz dela Eu disse que ouvi Acha que ela tá aí? Que susto Ah, é quando volta ao passado, não é? Eu lembro mais ou menos Mas não lembro tudo Eu jogava com a minha irmã, né? Então ela fazia umas paz Eu fazia outras Você pode segurar o machado Não é um presente Mesmo assim Ui, pesado, né? O que é isso? Vem Você tem que voltar Me deixou sozinho aqui Atreus Sozinho com ele Essa parte é pesada Galera, eu lembro Ele sempre se vai Mais ou menos Ele nunca tá aqui Ele nunca tá aqui Ele nunca vai me querer Uh, tá falando dele, né? Eu não o conheço E ele não me conhece Nem parece que ele Eu sou forte Sou esperto Não sou o que ele pensa Eu sei das coisas Meu Deus Ele não fala comigo Não me ensina nada Devia ter sido ele Tá ouvindo? Ele, não você Ai, gente A Bela vê de tudo, não Onde eu tenho que ir? Só que Não é bem assim Eu amo meu pai Só queria que ele melhorasse Eu sei que ele consegue Se ele tentar Eu tento Mas se ele não tentar Uh Volta, por favor Eu sei que você tá por aí Em algum lugar Uh, pesado Muito pesado Nossa, gente Eu senti um negócio É ruim Ai Não Não O que você fez? Por que você fez isso? Eu te salvei Você tava preso ali Eu esperei, esperei E você não saía Então eu puxei você Garoto Foi só por um Momento Não Você ficou lá por muito Muito Tempo Não sabia o que fazer Você me deixou De novo Você nem liga Eu É impossível Vamos logo Antes que eles voltem Conseguiu o que você queria? Sim Oi, gente Oi, gente A saída é ali Mas não tem luz Pra fazer a ponte A gente tá preso E a corda de arco Da bruxa é inútil E agora? Pra onde a gente sai? Garoto O arco Segure Você adquiriu flechas de luz Dispare cristais de luz Para infundi-las Com a luz de Alfheim Você Ah, tá Tem três Ainda não, né? A escada tá bloqueada Ui Tem um cristal de luz Lá na frente No chão Pode ajudar a gente A sair desse lugar Idiota Tá, e agora? Como que eu faço Pra bater esses negócios Acho que tem que ir pra lá Primeiro Como que a gente vai pra lá? Ah, tá Tá, então Vou ter que subir lá de novo Como sobe lá? Sobe A impressão Minha ou tinha um baú De algum lugar aqui Acho que eu vi demais, hein? Eu vi um baú, velho Juro pra vocês Acho que não Não, não Pesadelos Não, não Tá Tá Vai, dispara ali, ó Que que é isso? Cadê? Ah Isso Isso Tá Como que eu faço Pra tirar o negócio Ali, ó Eu tenho que partir Da onde? Daqui assim Boa Boa Vamos voltar pra cima Ui Ai, ai, ai Ei, ai, ai, ai Oi Tchau! Boa! 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 Certo. Pensei que ele ia chamar mais, nossa. Último para memorizar a habilidade do flash de luz. Pressione. Não, 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 não! Levanta. Tá, depois eu vejo isso de aprimorar e tal. Não tinha nada do lado de lá, né? É não, que a gente já tava lá. Tava, vamo. Uh! Cadê, cadê? Uh! Uh! Tá acabando a minha vida, hein? Não! Tira o flash de luz nesse cara. Uh! 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 Tava, tonto. Eu já tenho, mas tudo bem. Um amplo ataque em arco que causa dano moderado de gelo. Tá. Tanta coisa pra aprimorar. Ah, vou pegar. Ah, vou pegar isso, né? Fazer o quê? Como que faz pra... Como que faz pra... E aí, como que faz pra... Coisar isso, hein? Ah, tá. Hum, saquei. Hum... Você vai levar isso pra todo lugar? Pode ser. Ah, olha. A porta azul que não é porta. Tem um vaso de água. Deixa aqui por enquanto. Tá. Ó, tem uma letra ali. Então eu tenho baú por perto. Isso aqui eu vou acertar como? Aí é o baú. Mas como que eu vou acertar aquilo depois de acertar essas duas? Até me perdi. Não sei mais onde é o negócio. Calma aí. Ah, tá. Criou uma ponte ali, ó. Nem tinha visto. Ah, agora foi. Agora foi. Agora acho que dá pra gente pegar o baú, né? Vamos lá então. Onde que é? Tem uma letra aqui. Uma aqui. Ai, vai, vai. Foi, foi. Boa. Você cortou um dos três frascos de hidromel sangrento necessários pra aumentar sua fúria máxima. Nossa, mas pelo menos eu consegui abrir isso, né? Tô com raiva já. Tá. Vou dar. Vou dar isso aqui agora. Será que naquele início onde a gente tava tinha que colocar também e abrir alguma coisa? Eu vou voltar lá rapidão pra ver. Vou colocar aqui rapidão pra ver se ia virar alguma coisa. Não. Esse menino não cala a boca. Não, né? Mudou nada, né? Ah, tá aqui. Garoto. Vou ver. Da luz viemos e a luz retornaremos. A luz é o rio de almas, transformando-nos, consumindo-nos, transcendendo a vida e a morte. A luz é a verdade. A luz é tudo. Tá bom. A luz parece ótima, mas talvez destes outros meio doidos. Então vamos pegar isso aqui agora. Vamos, garoto, já. Já usamos aqui. Agora você pode alcançar o vaso. O que isso significa? Semente. Lembre do formato. É, eu sei. Ah, tá aqui. Vai em frente. O maior homem ou árvore sem mim nunca nasce. É, é semente. Enigmas ridículos. Isso. Meu Deus, o que que é isso? O maior homem é difícil dearrantir. É que eu vejo isto. Ano com o barulho está concpackado. E a mãe é abrangada. É uma senhora claro. Os elfos luminosos voltaram, livramos a luz de Alfheim do que os elfos escuros estavam fazendo e todos os luminosos voltaram para o templo, tudo ficou tão bonito em Alfheim com a luz brilhando livremente, os elfos luminosos parecem gentis, eles não falam nada, mas pelo menos não querem matar a gente O papai me falou para não presumir nada, mas o que ele sabe? Ele estava dentro da luz fazendo sei lá o que e eu precisei enfrentar um monte de elfos escuros sozinho, não ligo para o que ele diz, ainda bem que a gente se envolveu nessa história Bom gente, esse foi o vídeo de hoje, ele já está muito longo né, estou aí no chat com vocês ainda, mas eu vou ficando por aqui beleza, eu sei que eu estou fazendo vídeos maiores porque vocês me pediram isso Então espero que vocês estejam gostando do tamanho deles tá, se vocês quiserem que eu faça vídeo um pouco menor vocês me avisam também beleza, que é muito bom eu ficar sabendo o que vocês querem Mas então foi isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nada Até o próximo vídeo, tchau!